Gente, vamos lá, eu trago aqui pra vocês em primeira mão aí um pouco do que vai aparecer na propaganda eleitoral do governador candidato à reeleição do terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro governado por Cláudio Castro. Cláudio Castro é do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ele era vice de Wilson Witzel, que foi aquele político biônico que ganhou as eleições nas costas do presidente Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro em 2018, foi empichado pouco menos de dois meses depois, dois anos, perdão, de ter assumido o cargo e Cláudio Castro era o vice dele. Então tem uma pergunta que meio que norteia toda a primeira comunicação do Cláudio Castro na televisão, que a gente teve acesso, que você vai conhecer com exclusividade. Essa pergunta, quem é esse cara? A gente vai mostrar pra vocês aí imagens dessa propaganda que vai aparecer na sua tela a partir de dia 26 amanhã. Na sexta-feira estreiam as propagandas dos governos estaduais e no sábado dos presidentes da república. Essa pergunta, quem é esse cara? Ela aparece muito. Olha aí, você tá vendo na sua imagem, quem é esse cara? Por quê? O entendimento da campanha de Cláudio Castro é de que uma parte do Rio de Janeiro simplesmente não conhece o governador. E isso aparece nas pesquisas. Então eles vão apresentando, primeiro, como foi que ele pegou o Estado, quais foram os programas que ele implementou, dizendo que trouxe grandes empresas de volta, ressaltando que no momento de crise ele baixou o imposto, tá aí na sua tela. Depois que eles fazem toda essa... Vamos deixar correr um pouquinho pra gente voltar? Só quando ele tiver, fala... Essa é a única parte que fala sobre a criminalidade, né? Dizendo que ele combateu a criminalidade de frente. Isso é uma fórmula de abordar Cláudio Castro. Durante a gestão dele, ocorreram algumas das mais letais operações da história do Rio de Janeiro. E a campanha, aparentemente, não está com medo de abordar isso, utilizando... Encarou a criminalidade de frente. Depois o próprio Cláudio Castro aparece. Quem é esse cara? E aí ele diz, com a ideia, Cláudio Castro é evangélico, tem no eleitorado evangélico uma de suas bases. Ele diz que cultiva valores simples, a família, a fé, tem 43 anos. Conta a história que perdeu a mãe aos 4 anos de idade e que a partir do momento virou uma pessoa que tem a superação na vida como uma meta. E aí ele diz, olha, ele não esconde a Covid, ele não esconde que houve crise, que tem até... Entra uma coisa... O Rio falido, né? E ele diz, a chave que ele busca pra encontrar uma solução pra isso, ele diz, eu não fiquei... Eu não recuei, eu não fiquei parado, eu não cruzei os braços, eu trabalhei bastante. Esse é o momento em que ele fala, eu sou eu, sou advogado, sou casado, tenho filhos, meus amigos, minhas paixões são a minha igreja, que me dá fé, me dá força, e a música, além, claro, do Rio de Janeiro. E aí, valeu, Edu, obrigada, gente. E aí você se pergunta, Daniela, terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, berço do bolsonarismo, mesmo partido do presidente, onde é que está o presidente Jair Bolsonaro nessa propaganda? Não está. O nome de Bolsonaro não é nem mencionado. Eu perguntei pra campanha, por quê? E eles dizem o seguinte, nesse momento o foco é apresentar Cláudio Castro, é fazer com que o eleitor ache que ele é uma pessoa, entenda que ele é uma pessoa, um indivíduo com personalidade própria e com um histórico, que ele vai defender já nessa eleição, depois de ter assumido pelo impeachment de Witzel. Bolsonaro vai entrar na campanha, sim, de uma forma estratégica, num segundo momento, porque Bolsonaro tem mais voto que Cláudio Castro nesse momento no Rio. A ideia é dar uma cara, um corpo, uma história, uma alma pro governo desse homem que tenta a reeleição e depois agregar o apoio político que ele tem do presidente Jair Bolsonaro. Isso também tem uma explicação num outro polo, né, que é o eleitorado do Rio dividido, como no Brasil inteiro, entre Lula e Bolsonaro. Então Cláudio Castro tem se colocado como uma pessoa que vota no presidente, mas que não vai fazer uma campanha 100% atrelada ao presidente, porque quer tratar o Rio de Janeiro como? O meu foco é você, todos os moradores do Rio de Janeiro, todas as pessoas que moram no Rio de Janeiro e é trabalho. Ele tá indo nessa linha, não na linha da exploração de uma ideologia ou de um determinado campo político. É claro, né, a propaganda vai ao ar então amanhã já no Rio de Janeiro, em São Paulo vão estrear os candidatos a São Paulo. Na segunda-feira a gente começa a entrevistar os candidatos ao governo do Rio de Janeiro aqui, com o foco total em trazer informações pra vocês.